Neste vídeo, eu vou te mostrar em poucos minutos como você consegue transformar o seu celular em uma webcam. Eu me chamo Pedro e seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de começar, eu quero propor um desafio para você. Se este vídeo for útil e te ajudar bastante, você vai deixar o seu like neste vídeo e vai se inscrever no meu canal. Fechou? Combinado? Então vamos lá. E o primeiro passo que você vai precisar fazer é acessar este site que se chama dev47apps.com e baixar o programa que se chama DroidCam. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo para que você possa acessar de uma forma mais rápida. Uma vez aqui dentro, vocês vão baixar o aplicativo, para o Windows no caso. E uma vez que vocês tenham baixado ele, vocês vão fazer a instalação. É uma instalação muito rápida e simples e não tem nenhum problema. Eu já fiz a instalação, já baixei o programa, tá? Ele está aqui na minha área de trabalho. E uma vez que vocês tenham feito a instalação, vocês vão abrir ele. Com o programa já aberto, vocês vão ver a interface dele. É uma interface muito simples, tá? E é nesta interface que a gente vai fazer a configuração do aplicativo. Primeiramente, ele vai te dar aqui três opções para você fazer a conexão com o seu celular. No caso, eu recomendo que vocês utilizem a segunda opção, que é via cabo USB. Porque a opção via Wi-Fi e via servidor, ela costuma ter muito lag, tá? Mesmo que vocês tenham uma conexão muito boa, costuma ter muito lag e muito delay entre o seu celular e o seu computador. Então, eu recomendo que vocês utilizem via cabo, tá? Vocês clicam aqui na segunda opção e deixam marcada a opção vídeo e áudio. Caso você queira apenas gravar o seu áudio ou gravar o seu vídeo, você seleciona uma ou outra, tá bom? Uma vez aqui, agora a gente vai proceder com a configuração do celular. Já estamos aqui na interface do meu celular e você vai estar aí no seu celular seguindo aqui os meus passos, tá bom, pessoal? O primeiro passo que você vai precisar fazer é habilitar o modo desenvolvedor nos seus telefones. Caso você já tenha feito isso e o seu celular já tem esse modo ativado, você pode pular essa parte, tá? E caso você não tenha feito isso, basta seguir aqui os meus passos. O primeiro que a gente vai precisar fazer é clicar em configurações do celular, tá? E dentro das configurações, buscar a opção que é sobre o telefone, tá? No meu caso, ela está aqui na primeira abinha, tá bom? Mas no seu caso, ela pode estar lá no final ou no meio, tá? Vai depender de celular para celular. Você vai clicar nela e vai buscar aqui a versão do MIUI que fica em cima da versão do Android, tá? No meu caso aqui é a versão do MIUI porque o meu telefone é um Xiaomi, mas no seu caso, se for um Samsung, um LG, por exemplo, vai mudar, tá bom? Pode ser a versão do Samsung, versão do LG, versão de alguma coisa, mas costuma sempre ficar em cima da versão do Android, tá bom? Uma vez aqui, o que você vai precisar fazer é clicar sete vezes nessa opção aqui de versão do MIUI. E cada vez que você clicar, vai aparecer uma notificação aqui embaixo do celular, dizendo quantas vezes falta para você habilitar o modo de desenvolvedor, tá bom? No meu caso aqui, eu vou clicar, tá? E ele já fala para mim que eu já sou um desenvolvedor, então eu não preciso fazer isso, tá? Mas no seu caso, vai aparecer, acabei de falar. Uma vez que você tenha habilitado o modo desenvolvedor no seu celular, você vai voltar aqui para a parte de configurações e vai buscar a opção de desenvolvedor, tá? Que você acabou de habilitar. No caso aqui, o que eu acho mais rápido é simplesmente vir aqui e buscar como opção, tá? Se você coloca o P, ele já aparece. No meu caso aqui, já vai aparecer a primeira opção. Eu vou abrir e uma vez aqui dentro, uma vez que você esteja dentro das opções de desenvolvedor, você vai buscar a opção depuração USB. Ela costuma ficar um pouquinho embaixo, tá? Esse modo de depuração USB permite que alguns programas, como por exemplo, o que a gente vai utilizar agora para fazer o webcam, ele permita fazer uma espécie de conexão diferente com o seu PC, tá bom? Então, se você tiver essa opção desativada, não vai funcionar. Então, você vai aí e ativa. Eu não vou mostrar aqui, porque se eu desativar o programa que eu estou utilizando para gravar, a tela do meu celular vai parar de funcionar também, tá bom? Então, eu vou mantê-la ativa. Uma vez que você já tenha clicado aqui na depuração USB e ativado essa opção, vocês vão vir aqui na Play Store, tá bom? E uma vez na Play Store, vocês vão pesquisar DroidCam, que é o mesmo programa que a gente acabou de baixar no nosso computador, tá bom? Vocês baixem aí e assim que você estiver já com ele no seu celular, vocês podem abrir ele, tá bom? Aqui dentro ele vai aparecer algumas coisinhas, tá? A gente pode pular aqui e sempre clique em permitir, tá bom? É muito importante que vocês cliquem em permitir para que não ocorra nenhum tipo de problema, tá bom? Uma vez aqui, o que você vai fazer? Você pode clicar aqui em configurações e já fazer a configuração do que você vai precisar. Por exemplo, você pode configurar a câmera para que ele pegue a frontal ou a padrão aqui, e outras configurações aqui, tá bom? Mas eu não recomendo que vocês mexam muito aqui, tá? Uma vez feito isso, o próximo passo é fazer a configuração, tá? Fazer a conexão com o seu PC, tá bom? Que eu vou mostrar agora mesmo para vocês. Já estou aqui no meu PC novamente e o próximo passo que você vai precisar fazer é a conexão entre o seu telefone e o seu computador. Então pega aí o seu cabo USB, pluga ele no seu telefone e também no computador para fazer a conexão, tá bom? Uma vez que você tenha plugado o seu cabo, você vai clicar aqui na segunda opção do programa DroidCam, tá bom? E vai clicar em Start. Assim que você clicar em Start, vai aparecer uma notificação aqui avisando para você aceitar a conexão via depuração USB, tá bom? Você aceita. Caso você não aceite, vai dar problema, você não vai conseguir conectar. No meu caso aqui não vai aparecer, eu vou conectar. E como vocês podem ver aqui, já está aparecendo a minha cara aí para vocês, tá bom? Provavelmente com vocês deve estar acontecendo a mesma coisa, tá? É bem simples, é bem prático, tá? E muito fácil de configurar esse programa, tá bom? O próximo passo agora que eu vou mostrar para vocês também é fazer a configuração no OBS Studio, que é o programa que eu utilizo como gravação, né? Para gravar a minha tela e gravar meus vídeos. Caso você utilize algum outro programa, também não tem problema, tá? É um processo muito similar, tá bom? Então eu vou voltar aqui para a minha tela do meu computador e vou arrastar aqui o programa para poder fazer a configuração junto com vocês, tá bom? Vocês vão ver que vai entrar agora em loop infinito, como vocês podem observar, porque eu estou mostrando o programa várias vezes, mas não se preocupe, tá bom? Se você estiver utilizando um programa diferente para fazer a gravação, o processo seria similar. Você agora, neste instante, iria buscar alguma opção de adicionar um novo dispositivo, no caso vai ser uma webcam, e vai escolher a opção nova que vai aparecer como DroidCam, tá bom? Vocês vão ver aqui logo em seguida. Eu vou clicar aqui no maisinho, selecionar dispositivo de captura de vídeo, que nada mais é que a webcam, e aqui vai aparecer para mim um novo dispositivo que se chama DroidCam Source 3. Então se você estiver utilizando um outro programa, também vai aparecer a mesma opção, tá bom? Eu vou clicar aqui e como vocês podem observar, eu já estou aparecendo aí na tela para vocês, tá bom? E aqui no caso seria só configurar, né? Configurar aqui a telinha, como eu vou fazer agora, eu vou arrastar aqui para o canto, vou diminuir aqui e vou, opa, ao contrário, inverter aqui a tela do celular, né? Como se fosse uma webcam mesmo, né? Então agora o próximo passo seria você achar um suporte, alguma coisa aí, colocar num cantinho da sua mesa de trabalho, dos jogos e começar a fazer suas lives, seus streams de vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, muito obrigado e até a próxima.